Fala, Lação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riei, que está trazendo para vocês mais um corte que nós vamos reagir junto aqui no canal da GaysPN Brasil, no grupo de, né, aí, com participação especial de Pascualzinho aí e companhia. Vamos aqui para mais um corte, deixa aquele like e se inscreva. 2 a 0, tá bom. Amanhã a gente vai saber. Amanhã também tem Fla Flu, informações do Fla Flu. A gente vai falar muito desse jogo amanhã, mas a expectativa é que do lado do Fluminense o Thiago Silva fique fora da partida e do lado do Flamengo os jogadores que estão voltando de data FIFA não comecem a partida. Pode ser até que alguns deles não sejam nem relacionados. E aí, 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 Pascual, aí eu quero saber se o Flamengo vai abrir mão ou se vai conseguir ser competitivo contra o Fluminense. assim, é, Gerson, Delacruz e, quem era o outro, me ajuda aqui, produção, por favor. Pulgar. 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 Não, é, verdade. Mas Gerson, Delacruz e Pulgar não devem nem, nem ir. Serem relacionados. E o Arrascaeta pode ser que não comece jogando. Mas o Arrascaeta jogou uma partida e meia. Sim. O Delacruz jogou meia. Sim. Então, qual é a relação de botar o Arrascaeta para jogar uma parte do jogo e o Delacruz não? Física, talvez? Não sei, essa é uma questão, né, pela seleção do Uruguai. Então, tenho essas dúvidas. Mas como o elenco do Flamengo é incomparável, o melhor da, incomparável, incomparavelmente, o melhor elenco da América, né, da América, América, em colabora toda a América do Sul, América do Norte, América Central. Ele é o melhor elenco da América. Hum, é melhor que o pessoal do Messi lá. Da América? Puxa! Ó, 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 ó quanto na frente, ó. Bem longe, na frente de todos, vai montar um time espetacular para botar em campo. Isso mostra, isso só mostra... Não, fica nem vermelho. Isso só mostra que o Zinho tem toda a razão. O empate com o Vasco teve lá o seu impacto. Porque foi um a um para o Vasco. E o Flamengo saiu meio que chacoalhado naquele jogo e foi jogar Libertadores, né? Meio que assim, meio que desse jeito e não conseguiu a classificação. Agora não. Agora é todo mundo com garbo e elegância, que é para o fim de semana. Ao contrário do Corinthians, que tem que botar todo mundo para jogar contra o Atlético Paranaense. Porque se não ganhar do Atlético Paranaense, um abraço para o Gaiteiro. É bom lembrar disso. Se não ganhar um abraço para o Gaiteiro, acabou o campeonato para o Corinthians. Vai brigar nas últimas rodadas. Para não passar vergonha, porque eu não consigo imaginar o Corinthians saindo da zona de rebaixamento. Depois eu falo mais a respeito disso. Mas em respeito ao Flamengo contra o Fluminense, o Flamengo vai botar um baita time para jogar. O Zinho tinha falado na hora que a gente estava falando de seleção e do Gerson, da coisa do pé, né? Da unha e tal, que inflamou, que já furou várias vezes e que já doeu. Você acha que pode ter a ver com isso? Pisão no pé tem toda onda, hein? Ou tem mais a ver mesmo com uma questão de opção do Filipe, pensando em Copa do Brasil? Ou, quem sabe, até de cansaço? Porque volta agora de Brasília, tem hoje o dia de regenerativo, descanso. Para onde passa por você essa decisão, se realmente ele não estiver em campo? É, o contato com o atleta, ele se apresentou já ao Filipe Luiz, perfeito? Ele voltava, a expectativa era essa, né? Que ele voltasse de Brasília ontem e já fosse hoje para o centro de treinamento. Eu confesso que eu não vi nenhuma imagem, mas imagino que sim. Se sai essa notícia, se sai essa notícia é porque, é claro que o Filipe Luiz, né? Um cara que estava há pouco tempo com esses caras todos, já sabe como é que é isso. Serviu muito à seleção brasileira, aconteceu muito isso com ele. Já deve ter chamado, teve que ter conversado, viu como é que está a condição física, foi feito os exames, né? Hoje o departamento médico tem todos esses equipamentos, vê ali, passa, faz o mapeamento do corpo, vê como é que está a possibilidade desse desgaste muscular. Enfim, eu, eu, pelo que a gente tem visto do Gerson, que tem jogado, 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 quase que não é poupado, depois que ele voltou do problema que ele teve de cirurgia, de saúde, ele emendou uma sequência aí, eu não lembro de um jogo Gerson sendo poupado, ele começando no banco. Ele até saiu depois. Então, eu acreditava que ele ia para o jogo, mesmo jogando lá o jogo pela seleção. Agora, se esse pisão inflamou de uma maneira que para colocar meião, toda a proteção e chuteira aí, o cara não consegue bater na bola, aí é diferente. Aí é uma parte médica que está tirando ele do jogo. Aí tem que ter um cuidado maior para jogar a decisão contra o Corinthians. Agora, eu estou com o Pascoal aí. O De La Cruz jogou meio tempo, de uma data FIFA, não está em condições físicas. O Pulgar jogou só um jogo, também não foi o jogo todo. A viagem é mais longa. Mas até tem substituto, assim, do mesmo nível, ou de repente fica até melhor, né? O Ortiz ir para volante. O Alan não, que a torcida está pegando muito no pé, não está com essa confiança toda. Enfim, me chama a atenção, todos serem poupados. Eu dei a minha opinião. Sem saber, sem ver exames, sem ver nada, pouparia o Arrascaeta, que vem enfrentando problemas físicos. E jogou, né? Jogou os dois jogos pelo Uruguai. Um jogo e meiozinho. Saiu no intervalo desse último jogo. Aliás, a seleção uruguaia foi vaiada de uma forma assim. Quando eu olhei a imagem e a imagem acaba o jogo, fecha num garotinho. Não tinha mais do que 10 anos. E o garotinho vaiando a seleção do Uruguai. Me abalou porque os uruguaios não são assim. Então, deve ter... Foi terrível, então. Foi terrível o negócio. O Arrascaeta jogou um jogo completinho e meio jogo. Mas jogou mais que o Dela Cruz, né? O Dela Cruz só jogou meia partida, que foi essa lá em casa. E o Dela Cruz, não. Eu estava até olhando aqui as imagens. O Flamengo posta muita coisa, muita foto e tal. E postou do treino de hoje com o Fabrício Bruno treinando com bola com os companheiros. E nas imagens que o Flamengo postou na rede social, não estão. Nem o Arrascaeta, nem o Dela Cruz, nem o Gerson treinando com bola. Então, assim, acabaram de chegar de viagem. Tem todo esse processo. Tem um jogo importante no final de semana. Nesse meio, como ele ficou treinando sem esses jogadores, o Felipe, há especulações que joguem o Ala e o Ortiz no meio. Joguem os dois. A gente ficou falando assim, ah, tira o pulgar e põe só o Ortiz ali. Não, deve ir de Ala e tal. Porque ele teve esses caras para ele treinar aí, já imaginando que os outros poderiam chegar cansados, etc. Então, ele já pode ter treinado o meio campo realmente de Ala e Ortiz. E aí é o seguinte, é descansar todo mundo. E é o Carais? É, faria esse trio aí, de repente. É, existe uma expectativa de que, de repente, ele modifique bem o time. Aí o Ala vai jogar como segundo volante, que eu acho que é a melhor função do Ala, de segundo volante. Mas aí vai de Michael e vai de Gabigol, né? Gabigol é titular e vai jogar. Aí é efetivamente um 4-3-3, né? Não é... Michael, Gabigol e Bruno Henrique? Isso. Aí muda... Porque ele vai dar uma poupada no Plata também, que jogou lá alguns minutos, muitos minutos e tudo. Gostazinho desse possível Flamengo? Equilibra mais o jogo. Equilibra mais o jogo. Diminui o favoritismo do Flamengo, é isso? Ou não? Entendi errado. Diminui um pouco. Diminui, diminui, diminui. Sem Delacruz, sem Arrascaeta, sem Pulgar. Sem Gerson. Diminui, diminui sim. Sem Gerson. Sem Gerson. Né? Um dos melhores do futebol brasileiro. Diminui, diminui. O meio campo que vocês estão falando é um meio campo bem diferente. Eu nem lembro desse meio campo ter jogado junto. Mas deve ter treinado essa semana. Alan e Alcaraz. Isso. Ah, sim. Treinou. Eu não vi jogando, né? Não me lembro. Não me lembro esse trio ser o trio de meio campo. Aí esse encaixe aí do... Que você falou, né? Do Michael. Mas aí o Bruno Henrique ia jogar... Porque o Michael joga pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique tem jogado pelo lado esquerdo. O Michael, quando ele jogou agora com o Jorge Jesus, ele jogou na direita também. Então eu imagino que o Michael troque de lado e o Bruno Henrique fique na esquerda. É, vamos ver. Eu acho que equilibra mais o clássico. É interessante. Eu acho que a disputa no meio campo fica mais equilibrada. No ataque, não. Acho que há um desequilíbrio no ataque a favor do Flamengo. Mas o meio campo fica muito equilibrado pela força que também tem a equipe do Fluminense nesse setor. Mas vejo o Flamengo como favorito no clássico. Não consigo enxergar de outra forma. O jogo é só amanhã, quinta-feira. E eu acho que o Flamengo age corretamente. Poupando os jogadores que voltaram dessa data FIFA. Guardando esses jogadores para a partida de final de semana. O Romero também voltou da seleção do Paraguai para o Corinthians. Mas ele jogou um jogo e meio. Um jogo e três quartos, vai. Para dizer. E aí, de repente, também pode ficar fora. Porque nesse jogo do Campeonato Brasileiro, joga Memphis. O Memphis não pode jogar a Copa do Brasil. E aí o Romero volta na Copa do Brasil. É uma situação também para apresentar, nesse sentido de poupar ou não os jogadores, pensando em jogos decisivos. Eu acho que o Flamengo age corretamente se tirar esses caras todos. Você falou que não tem e não vai ter mesmo. Tiago Silva, que continua com dores do outro lado. Não tem o Keno do outro lado. Você está falando do ataque, né? Mas o Bernal foi para lá, só passear e voltou. Então o Bernal deve entrar. Ganso vai jogar. Martinelli vai jogar nesse meio aí. Tem o Cano de volta como opção. e o Arias, que chegou, não treinou. O Arias vai jogar. Então, chegou, não treinou. Chegou hoje lá. A informação aqui do Fluminense, do noticiário do Fluminense, é que ele chegou, descansou, não treinou, mas vai para o jogo. Ele não precisa treinar, né? O Arias não precisa treinar. Ele já sabe o que tem que fazer. Mas se for assim, o Gerson também não, né? É, precisa descansar. Mas aí a filosofia... O pisão no pé, o Arias... É. É, então, precisa ver como um chegou e o outro chegou. O Arias... A viagem para a Colômbia voltou. Porque a Colômbia jogou primeiro na Bolívia e depois jogou na Colômbia, né? Tem que saber qual é a necessidade de um e do outro. Então, eu ia falar nisso. Abre mão do Arias, vai poupar de quê? Não, mas aí eu olhei ali, há necessidade dos dois lados, né? Que o Flamengo ainda pensa em não abrir mão do brasileiro. Agora, é claro que a necessidade maior é do Fluminense, né? Eu acho que o Mano não ganhou nenhum clássico. É, mas não é isso. É a posição que está, né? Essa luta do rebaixamento. O Fluminense precisa ganhar esse jogo para respirar. O Flamengo, claro, ah, se ganhar, puxa, ainda pode pensar no Tito e tal, mas nem é a prioridade, né? A prioridade agora é a primeira Copa do Brasil. Quer ganhar também? Quer continuar lá? Claro que quer. Só que o Fluminense não é a questão de querer, é de necessidade. Vai ter... Não tem o Marcelo, não tem o Keno, né? Joga o Diogo de novo do lado esquerdo. Ah, ficou... É, eu acho assim... Eu acho que eu vou diminuir. Eu acho que nós chegamos a falar em favoritismo, 40, 60, não sei o quê. O Zinho deu 70, 30. Mas como esse jogo é só amanhã, a gente deixa para amanhã. Vou diminuir, vou diminuir. Vamos deixar isso para amanhã, né? O jogo é amanhã? O jogo é amanhã. É, então vou deixar de amanhã, mas aí eu acho que também ficou mais igual. Acho que se quiser eu falo aí, aposentado, para cá é amanhã, para cá é amanhã. Para cá é amanhã. Eu agora mudei de 55 para 45. Flamengo. Apertou, hein? Apertou mesmo, ficou igual. Fla-flu, gente, é fla-flu. Você vai repensar, Zinho? Por que eu daria o Flamengo favoritaço, como fala o Pascoal, ou seja, esses caras todos? Vou diminuir, eu botei 70, 30, né? Vou diminuir. Mas de um elenco incomparável? Ah, mas incomparável com esse meio campo, Ortiz... Mas aí é o Pascoal, é o Pascoal. Olha o meu campo. Olha o Caras. E o entrosamento? Ah, e aí? Olha, olha, escuta, está escutando o nome do que eu estou falando? Estou. Mas o que o Alcaraz já fez para você ter essa confiança toda? Não, eu tenho muita confiança. Esse é um baita jogador, gente. Esse é um jogador espetacular. Muito bom jogador. Sim, mas eu estou falando do Flamengo. Do Flamengo. Você vai... Não, ainda... Para te dar essa convicção. Ele está chegando absolutamente agora. Ele está chegando no Flamengo. Ele não jogou cinco partidas no Flamengo. Por isso que ainda não é incomparável. O jogo dele foi o brasileiro contra o Corinthians, né? Não, ele não jogou. Ele entrou dois minutos. Ele entrou... Já deu aquele tapa na orelha. Rabo de Arraia, Tesoura Voadora. Agora está todo mundo lá no STJD. É, aliás, eu ia falar isso agora. Aliás, o STJD vai julgar o Yuri Alberto e o Alcaraz por isso. Não, mais Emiliano e mais Gandula. Mas todo mundo... Todo mundo vai para... O Fabinho Saldar. Dirigente. Está todo mundo no pacote ali. Sobrou para todo mundo. A gente fala disso depois. Já, 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 já a gente vai falar disso aí. Agora. Você vai diminuir, Zinho? Deixa eu escutar o... Vai, quero percentual para a gente fazer intervalo. Sim. De 70 para 30, que eu botei, eu diminuo para 60 para 40. É, eu... Diminuou. Diminuou. É, eu sou obrigado a analisar o fato e manter 70 para 30. Ué? Mas como é que é isso, jovem? Analisando o fato, o contexto geral, as ausências do Fluminense e as ausências do Fluminense... Não, você aumentou, então. Não, ele tinha dado 70 para 30 também. Eu tinha ido com você naquele 70 para 30. Não, eu que tinha... Tinha ido comigo? Tinha aí, né? É raro isso, né? Então, eu nem lembro. Não, eu acho que equilibrou esse... 45, 45. Martinelli, Bernal e Ganso. Encaram bem esse incomparável meio-campo que vai jogar do Flamengo amanhã. Eu vou de 60 a 40. Acho que já era o que eu tinha... Era? Tinha falado. Não me lembro. Mais ou menos isso. Só a informação antes da gente fazer o intervalo. O Flamengo recebeu uma proposta pelo Léo Ortiz, do Lyon. Não, do Nice. E fugiu agora o clube, gente. Peço perdão, a gente vai checar aqui. Juventus, gente. Eu estou confundindo os... Italianos com os franceses. Não, e os zagueiros, né? Porque quem recebeu do Nice foi o Fabrício. Fabrício. E do Juventus, por conta da lesão do Bremer, inclusive. Mas o Flamengo disse que agora não. Que agora não tem negócio nenhum para sair. Vamos fazer o intervalo rapidinho. Não sei se eu falei ontem, mas sempre bom lembrar. O treino está sendo a tarde justamente para ter esses jogadores que estavam com as seleções ali também à disposição para essa atividade. Então, é importante dar ritmo de jogo também a esses atletas pensando no duelo com o Corinthians no domingo. Venê Casagrande, conta aí se foi um drone seu, você que apurou. O Léo Pereira foi multado por quê? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar como eu consegui apurar essa situação. Na quarta-feira passada, na reapresentação do elenco após três dias de folga, isso precisa ser dito, o Léo Pereira não conseguiu chegar a tempo na reapresentação marcada para as 15 horas, famoso três horas da tarde. Ele chegou tarde, perdeu o treino e fez um trabalho individual ali passado pela comissão técnica. Como eu consegui apurar isso ontem apenas? Porque ontem me passaram que o time titular que treinou, esboçou ali o técnico Felipe Luiz sem os jogadores que estavam com as seleções, obviamente. O Léo Pereira não estava no time titular, quem estava era o zagueiro Clayton e o Léo Ortiz. E aí eu fui apurar por que disso, se ele estava lesionado ou não. E aí teve uma pessoa do Flamengo que falou, Vênia, eu não sei se é por isso, mas o Léo Pereira, não sei se você sabe, ele foi multado por conta de atraso na reapresentação. Então dá uma apurada nisso para ver se o Felipe Luiz também vai puni-lo, tecnicamente falando. E aí eu fui apurar e de fato consegui apurar essa situação que o Léo Pereira foi multado por conta desse atraso, ele explicou o atraso, falou que o voo dele foi cancelado duas vezes, ele estava em Santa Catarina e aí não conseguiu chegar a tempo ao Rio de Janeiro. Mas a diretoria do Flamengo para multá-lo alegou que, primeiro, não foi a primeira vez, e segundo, que não importa o que aconteceu, se foi culpa dele ou não, ele tinha que estar na reapresentação. Depois de três dias de folga, na visão da diretoria, ele deveria ter retornado ao Rio de Janeiro na terça-feira, para poder ficar à disposição na quarta-feira. Você não pode correr um certo risco e perder a atividade. Querendo ou não, era uma reapresentação, o novo técnico, Felipe Luiz, na minha concepção, acho que a diretoria está certa. Até para passar um recado para os demais jogadores. Imagina se todo mundo perde voo, o voo é cancelado na reapresentação, e aí o técnico não vai dar treino para ninguém? Eu vou fazer uma analogia. Isso me lembra na época que eu era criança, quando eu viajava com minha mãe, e falava assim, mãe, mas a minha aula é só segunda-feira à tarde, vamos voltar segunda de manhã. E minha mãe sempre falava, sabe o quê? Não, isso é o nosso carro quebrar, como que você vai chegar na aula? Então vamos voltar no domingo. É isso, tem que ter uma responsabilidade. Mas eu acho que o mais importante nesse ponto todo aí é o seguinte, hoje o Flamengo tem um treinador com muita capacidade, está todo mundo muito animado com o Felipe Luiz, ele é um cara muito estudioso, está chegando agora como treinador de um elenco profissional e tem uma amizade com vários dentro do grupo. Eu acho importante isso ter acontecido por parte do Flamengo, até para sinalizar, olha, não vamos misturar as coisas. A gente é parceiro, a gente é amigo, a gente se dá bem, mas a gente tem regras que precisam ser cumpridas. E se você não cumprir, você vai ser punido, Pedrosa. Eu acho que foi muito pertinente, até muito para proteger o Felipe Luiz e a moral que ele tem como treinador. Eu entendo, Fernanda, que essa nem é uma decisão do treinador, é uma decisão da diretoria. Porque quem comanda a diretoria esportiva do Flamengo é quem tem que tomar a decisão de multar ou não. O treinador, ele está ali, obviamente, para fazer a gestão de grupo, tá. Mas o Felipe Luiz não vai chegar e falar para a diretoria e falar assim, multa o Léo Pereira. Sim, mas e o fato dele não escolhê-lo como uma peça? Não, mas olha só. Mas aí é porque ele chegou atrasado. Não, mas olha só. Não, foi no outro dia. O que aconteceu ontem, na atividade de ontem, o fato do Léo Pereira ter ficado, entre aspas, no time reserva, não quer dizer que ele será reserva. Eu já entendi, mas ele não treinou no titular. É, mas me falaram que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, não tem a ver. Mas assim... É porque foi ontem que ele foi e que não foi escolhido. Gente, a forma dele punir é dentro de campo mesmo. Eu estou falando da... A questão da multa é uma decisão da diretoria. E o Vener traz muito bem aqui. Você é reincidente. Porque quando acontece uma vez, há uma conversa ali, cara, não faz mais isso, mais advertência. Acontece de novo, você tem que multar para você justamente mostrar comando. Então, o Felipe Luiz, o trabalho dele é muito mais na gestão, da conversa. E eu concordo com o Vener também. Não tem como você ter três dias de folga e atrasar na hora de ser representado. Olha, agora a gente também tem uma outra... Um outro... Não é um drone seu esse, né, o Vener? Foi o Globosport.com que publicou primeiro. A gente até depois vê o nome do jornalista. Explica essa história da Juventus tendo interesse no zagueiro Léo Ortiz, Vener Casa Grande. Se não me engano, o jornalista foi o Caê Motta. Caê Motta. Eu posso estar errado, mas enfim... Então, foi o drone dele. Desculpa, foi a galera do GE. E aí a gente confirmou essa informação. O que aconteceu? O empresário ligou para o Flamengo falando que a Juventus da Itália tem interesse no zagueiro Léo Ortiz. Até porque o jogador tem passaporte europeu, que facilita muito. Quando tem passaporte europeu, o jogador não conta como estrangeiro. Ou seja, isso para o futebol europeu, para o clube europeu, é maravilhoso. E aí o empresário ligou para o Flamengo. O Flamengo avisou, nem adianta. A gente não vai negociar nenhum jogador nessa reta final de temporada. Até porque hoje o zagueiro Léo Ortiz é titular com o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo não teria como contratar um outro jogador para substituir esse jogador nessa reta final. Ah, veria. Futuramente pode acontecer. Não tem como eu adivinhar. Mas nesse momento o Flamengo não vai abrir negociação para vender o zagueiro Léo Ortiz à Juventus da Itália. Ter perda esportiva nesse momento geralmente não é uma opção para o Flamengo. Chega nesse momento da temporada tão decisivo. Dificilmente a gente viu nos últimos anos o Flamengo perdendo peças com calibres técnicos tão importantes como o Léo Ortiz. Por conta de grana, né, Pedrosa? Pode ser a peça que for. E aí os últimos anos? Quem foi vendido depois do segundo semestre assim? Não, pode ser a peça que for, pode ser o valor que for. A diretoria do Flamengo não vai vender ninguém. Tem um ano eleitoral acontecendo, gente. Eles não precisam de dinheiro para poder resolver a vida deles. Eles precisam ganhar alguma coisa. Ninguém vai sair. Pois é. E assim, Pedrosa mencionou um fato que é extremamente importante. Ano eleitoral. Por exemplo, na segunda-feira teve o lançamento da chapa do Rodrigo Duz, que é o candidato da situação. Teve tuitasso nas redes sociais falando do Chimão. Por que isso? Porque a bola não está entrando. O Marcos Braz não foi reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro porque a bola não está entrando. Qual é a preocupação deles nesse momento? É a bola entrar. Eu duvido que eles venham algum jogador, ainda mais se falando de um jogador que hoje é considerado titular e mesmo que não fosse titular. É um jogador extremamente importante. Joga de zagueiro, joga de volante. O Pedrosa foi muito bem lembrar aí que é ano eleitoral. É informação do Drone, do GE, do Caemota e também da Letícia Marques. Boa! Olha aqui, ó! Quem jogou essa corrida aqui entre Gabigol e professor Filipe Luiz? Vene Casagrande, essa montagem aí viralizou. Que comparação é essa, Vene? Pra quem não sabe, ali ó, de um lado... Foi o Mauro Ferreira que fez, né? Gabigol e Filipe Luiz correndo durante o treinamento. Do outro, Rock, Balboa e Apolo. Inclusive é um baita filme. Quem nunca assistiu, que eu acho difícil, assista. E reassista também, porque é sempre bom ver esse filme. É sempre muita superação. Os mais novos só conhecem o Creed, que é o filho do Apolo. É, tem o Creed também, né? Eu, particularmente, quando eu tô muito cansado pra correr e malhar, eu boto música do Rock. É verdade isso? É sério, pô. Ô, Vene. Aí, ó, esse menino, o Mauro Ferreira, que foi... Pode chamar você de Maurinho? Brincadeira. Foi quem fez essa montagem. Ô, Lucas Pedrosa. Você entendeu essa do Maurinho? Não, ele não... Ô, Pedrosa. Vai, cuidado. Não pode falar muito do Maurinho. É, vai lá. Ô, eu não. Eu só perguntei pro nosso colega aí que fez essa montagem. Luiz Henrique devia estar na Europa. Me surdo, né? Negócio, vem aqui um cara, come por um time. Que absurdo, Pedro. Eu acho um absurdo o Thiago Almada vir ficar apenas até dezembro também. Eu também. Acho um absurdo isso. Eu não queria. Acho que não pode mais. Pergunta pra mim, Fernanda, você queria? Eu disse, não. Olha lá, ele fazendo gol com o Messi. Jogou com o Messi ontem, né? Jogou, né? Só um pouquinho, né? Mas ontem eu lembrei com o Pedro, sabe o quê? O Pablo Mari veio, jogou seis meses pelo Flamengo e foi embora. É a mesma coisa. Mas sempre tem, meu amor. É a mesma coisa. Sai na ação, ficamos por aqui, galera. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês do Flamengo, né? O Flamengo aí encerrou a preparação, treino hoje à tarde. E na quinta-feira aí tem um jogo aí, o Tlafu, né? Clássico, o Carioca, um dos maiores clássicos aí. Flamengo, a torcida do Flamengo já viu o show mais uma vez aí, lotou aí os ingressos, completamente lotado. E o Fluminense, como de costume, né? Um time que não tem torcida, é isso mesmo, né? Até nesse exato momento, só tem oito mil ingressos vendidos. O Flamengo já superou seus quarenta e oito mil ingressos. Casa cheia, a torcida do Mengão aí, fazendo mais festa. Como de costume, no estádio do Maracanã. Maracanã.